Olá pessoal, bom dia de vídeo, dessa vez com o vídeo da revista da Ava Americana, Campanha 25, traduzido para o português, presentes para finalizar as festas. Preços especiais em certos artículos de beleza. A gente recebe a revista em espanhol porque a revista da Ava Americana era oferecida em duas línguas, inglês ou espanhol. Então, eu pico para o espanhol porque eu tenho mais crenças hispânicas, brasileiras e portuguesas. Presentes de último minuto, tradicional, festivo, cômodo ou glamouroso, existe para todos. E aqui, ó, tem uns enfeites, natalinhos. Cadizões especiadas. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Então, se você quiser ver mais detalhes, porque esse foi um vídeo rápido, né? Às vezes vai ficar longo, né? Porque a revista eu vou colocar com mais páginas, mais cem páginas, mas para você ver mais detalhes, você pode folhear a página virtualmente lá, no site da Avon, www.ioavon.com.br, que é o vídeo. E você pode navegar no site, olhar, por exemplo, por temas, né? Fraganças, outros para cabelo. Separadinho lá, tá? Olha aqui as pantufas, pijamas, natalinhos, anéis. São as bijuterias para o final de ano. Porque aqui as festas já começam em novembro, né? Porque o Texgui, que é o vídeo assim de graças. Então, o pessoal já usa as bijuterias, tá vendo? E tem de tudo, tem de tudo lá, tem pulseira, brinches. Tudo para o nosso lado, relógios. Tudo nas cores do Natal, né? Verde, vermelho, cheirado. Uma lição limitada. Aqui uns colates pelas, sintam pelas. Tendência, né? Não gostar, ótimo. Tá bom sempre olhando as tendências, né? E temos aqui a linha em prata. E aqui, para o bruxo para pé, da linha do Glow. Ótimo para você, se a gente é alta, a gente é alta. Agora, o kit está da New Platinum, a New Ultimate. Ele não vem na caixinha e não está vendo sério. Está vendo só um creme do dia e da noite e o creme para a área dos olhos. E no caso do New Platinum, vem para a área dos olhos. Dos lados também. Aqui. E você ganha aqui, ó. Cinco bolsas. Para você colocar o seu presente. A compra de qualquer sete kit, né? De presente. Página 26 a 27. Aqui tem as minhas sensas. Tem o Honey Cake, né? Com Vanilla. Minhas fragrâncias aqui também. Jasmine. Outro de jasmin. Olha. Esse aqui é o Sulfit também. Shampoos, né? Para no organice. Esses kits aqui são muito bons, velho. Para vocês, velho. Para ventear também. Aqui. Esses são três produtos. Por R$29,99. Esses outros três por R$27,99. E esse aqui R$49,99. Esse aqui, ó. Um shampoo condicionador da linha com elastina e de volume, para dar volume no cabelo, por R$9,49. Olha, esse aqui de R$6,99. Chupos menores. Esse outro kit R$9,99 também. Kit para banho, olha. Pode entrar para a piscina de arminha e tal. Só apenas R$16,99. Vem essa escova de banho. Vem... Um bubble bath, né? Que seria para você tomar um banho de espuma, pois não, só também no chuveiro. E também o shower gel. Vamos ver esse outro conjunto aqui. Vários kits. Olha para o masculino, R$18,99. Esse kit. Esse outro kit aqui, R$24,99. Para você presentear um amigo, um parente. Aqui está dando grátis o soro. Pronto, ó, 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 ó. Um momento aqui. Um momento aqui. Vou somar. Vou fazer atenção. Vamos lá, meu irmão. Pera aí, tá? Um momento aqui, tá? Um momento aqui, tá? Oh, meu Deus. Um momento aqui. Pronto, pronto. Passou, tá? Pera aí, tá, gente? Pronto. Vou colocar um pesadelo. Então, você ganha esse produto aqui, ó, na compra de R$50 em produtos de cuidado das páginas R$42 a R$67. Esse produto aqui, ótimo. E aqui, ó, tem os retinol, um preço mais baixo, R$22,49. Aqui, esse R$49,99. Tá vermelhinho que tá na promoção, tá vendo? Esfoliante, R$15,49. Ampolas. Esse aqui com um polos de colágeno, pra curta colágeno. Esse aqui é um creme para firmeza, um remissivo. E temos aqui a linha Neuclinical. Linha com vitamina C, tá vendo? Tá em vermelhinho aqui, tá com promoção, mais barato. Linha de vitamina C, todo mundo ganha, tem sucesso de vendas. Protetor solar, que agora tá vendendo dia mesmo, no inverno. Não só vendia no verão. A Neuclinical Serum. E aí, ó, desglou. Creme para desolos. Lançamento, tá vendo? Creme para firmeza no pescoço. Também, meu, lançamento. E aqui, ó, o nome do ingrediente do momento é a niacinamida. Tem que saber que ela é um dos ingredientes mais populares para o cuidado da pele. E ajuda a reduzir a aparência de poros dilatados, minimiza a aparência de rugas e linhas finas. Reforça a barreira cutânea, promove um tom de pele uniforme. A niomicina combina com retinol e vitamina C. O retinol alisa a pele e a vitamina C ilumina a pele. Falando aqui, ó, hidrato, ilumina. Tem esse aparelhinho aqui também que você ajuda na pele. Fazer massagem e aumenta duas vezes mais a absorção de vitamina C. O creme Ultimate Supreme, que também é novo, lançamento, para a firmeza da pele. R$ 39,99. Esse aqui pode usar durante o dia. Linha Ultimate, tem o dia, 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 o dia. Está acontecendo tudo nesse vídeo. É porque tem um carne programado e apagamos. Eu pergunto o filhão. Eu pergunto o que mais pode acontecer. assim. Linha platino também. Tem esse aqui novo, né? Sleep Mask, uma máscara para usar durante a noite que ajuda a realçar e nutrir visivamente a pele enquanto dorme, tá vendo? Esse aqui é novidade. Não é a máxima para você retirar, entendeu? Você passa na bela e dorme ali com o produto no rosto. Tem o bolo sério também, muito bom atendê-lo. Ótimo. Às vezes você fica só usando produto no rosto, né? E aí o resto fica enrugado, né? Não dá, né, gente? Minha Belif também. Minha Belif está ótima, maravilhosa. Tem essa linha aqui também, o Dominus, que é para pele com mancha. É até protetor solar diferenciado, para pele com mancha. E aqui os dois clássicos, Nurtura, Banish, Dramit Firmin, que também tem acompanhado com sérum também, dessa vez. Linha de limpeza, linha também em Hydrafusion, linha Clean, linha Farma-X, olha a linha para tratamento de pele. Você escolhe o que você tem. Aqui tem grátis, quarteto de sombras também, na compra das páginas 70 a 91. E aí, gente, então, aqui na linha de maquiagem. Aqui tem delineador, tem sombras, tem batons, delineador de sobrancelhas de boca e também de velhos. Essa caneta aqui, ó, tá vendo agora com outras coisas também na preta. Masca para cílios. batons, tem essa máscara aqui em gel para os sobrancelhas. Batons, 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 batons. E essa linha aqui também, Creme Shop, que é uma linha bem kawaii, os produtos são bem bonitos. A linha D, Creme Shop, uma linha corinha 100% inclusiva. Acessórios. Acessórios. Necessórios. Aqui, você vai colocar no cabelo, como você vai fazer, você não precisa de pele. Clean para as mãos. Mais maquiagem, tá vendo? Aqui a linha Match. Minha FBG. Blanche. Tô compacto, prime. Base. Agora eu fico no inverno que é mais fácil você ficar maquiada, né? Porque a gente vai sentir calor. Aí eu aproveito para maquiar. Aí você aproveita e já cobre, ajuda a pele não ficar danificada pelo frio, né? Então, é que eu vou colocar aqui no colo. E aí eu vou colocar aqui no colo. Linha de esmalte. Eu vou usar no esmalte da alma. 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 Esse é o cor Bubli. Bubli. Vamos levar dourando. Vamos brilhar, assim, brilhante. Eu gosto das esmalte da alma. Eu não gosto. Mais acessórios. Aqui aqui. Piscéis. Pondinho. Aqui tem vagância nova da RON. Temos essas fragrâncias novas, maravilhosas, cada momento quanto a história, R$ 24,99. Tem que usar a noite. Maravilhosas. Aí, se você quiser também usar o Body Wash, com a mesma fragrância, tem também. Uma Lierd, a linha Lierd tá com vários perfumes diferenciados, a linha Lierd, Lierd, Lierd também tá com novidades, e temos o Today, que é um clássico, eu tenho duas crianças e esse perfume aqui, o Today, que elas gostam. É um clássico que você gosta de perfume mais forte, né? Regressa Balin, Farway Balin, continua aí. Farway Amalp, que voltou também, Farway Escape. Esses são, geralmente, paguinhos de verão, da linha Farway, mas eles estão aqui, o cartão. E o Farway Infinite tá na promoção por R$ 14,99. O Farway Gold está também por R$ 14,99. Ok? Ah, tá. O Farway Escape também tá na promoção por R$ 14,99. E o Farway Gold está na promoção por R$ 10,99. Maravilhoso. Harry Pierce, a linha Harry Pierce também tá na promoção. Rymale também tá na promoção. O que mais faltava acontecer? O que mais faltava acontecer? Rápido, né? Faltava essa. Vamos ver aqui, que não tá nas novas, para ver. O que mais faltava acontecer? Perfumes clássicos, perfumes de um creme. Black Suede, perfumes masculinos. Voltou o Alfa, perfume Alfa masculino, a pedido, assim, o pessoal pediu pra voltar, voltou. Estudei 86, 2020, se percebem. E são ótimos estudantes masculinos. Aqui, eu estou dizendo o que? Novo Micho Therapy Embalm Stick. É um perfume estilo bastão. Se passemos, é durante bastante, tá vendo? 12 dólares e 99. Da Micho Therapy. Hidratação 24 horas e um prático picador em barra que não mancha e se desliza facilmente, sem fragança. Aplique em qualquer parte do corpo, do rosto, incluso nos lábios. Tá vendo que legal? Você pode usar no corpo, no rosto e nos lábios. Promebação, novidade. A voz sempre ligada nas tendências ou nas tendências. E os sabonetes em barra, né? Tem esse aqui. Bálsamo, tecido. Hidratação também de bisnaga, da rústico terapia também. Tem novidade. Cadê os balos de 99? Linha esquistar soft. Muito bom, né? E os sabonetes em barra, né, gente? São ótimos, maravilhosos. Eu recomendo mais produtos que são sócate. Linha fisiogeu, papel sensível. Shampoo com água de arroz. E borosha também. Essa linha de arroz é maravilhosa. E é linha também da Niorganis também, com menta. Molecrim, massajador, borosha. Tem esses sabonetes aqui também, para pele oleosa e para pele seca. Linha também com vinagre. Pelas pessoas com cabelos loiros. Minha maçã. Minha maçã. E também linha de aroma. Tomate. Mas que você espirra no ambiente, tá vendo? Spray para a habitação. Escova de banho, sabonetes, luva, pastoleão. Tudo bem. Linha CBD, linha de mais esfoliante. Para você aplicar no creme, para ficar com a pele bronzeada, mesmo no inverno. E a linha para os dentes. Tem couro, pasto de dente. Tem só de uma lágrima. Creme aromaterapia, lip labial. Olha, até hoje não abaixaram o preço do silicone. R$ 5,99. Desodorante. Tem os minis desodorantes para o R$ 2,99. E tem o tamanho normal para o R$ 3,99. Linha para os pés. Linha para o pernete de insetos. Linha de álcool externo. Mais champins. Acho que não falta é champins. Tem a caratina, tem a loiveira. Tem essa minha escova, pente, secador, cabelo. Tem esse aqui também para fazer cachos. Mais champins, a linha grosso. Tem várias linhas aqui. Não falta é champins. Não se revista. E aqui, agora, temos as roupas. Temos esse poncho. Xandrez. Tem vestido. Olha que vem esse vestido preto. Blusas. Mais vestido. Olha que vem esse vestido setinho. Blusas. Mais vestido. Bolsa também. Ficha de blusas. Mais blusas. E aqui temos futilas. E aqui, no final, temos mais bichos. Aqui, pulseiras. Com o inicial do nome. Letra perfeita. Letra perfeita. O seu lugar. Acho que só tem para essas letras. Passeiras de dourado. Ah, não. Você escolhe a letra do seu nome. Está vendo? A letra R. Tem uma referência aqui. Vou ser aqui. E aí, por final, aqui, ó. Falando de novo da promoção do Faroei Bali por R$10,99. Você é fundo do Faroei Bali. Tá? É hora de você comprar o seu Faroei Bali para passar as festas de final de ano. E presentear também, né? Pedir os 973-855-0874 ou compre pelo site. Com entrega em qualquer região dos Estados Unidos. www.ioavon.com.br Que eu pinto. Siga o meu canal, Raquel, nos estates. Então, esse foi o vídeo da revista da campanha 25 da Avon Americana. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos. Tchau. Tchau.